Ah, gostaria de ser a sucessão. E o Roberto, um pouquinho mais pra baixo. Nossa, que fogo é esse? Que bonita! Nessa data querida, Muita felicidade, Muita felicidade, Muitos anos querida, Aves a você, Nessa data querida, Muita felicidade, Muitos anos querida, É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, com Milena, 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 Milena. Tem que apagar tudo de uma vez. Coração! Qucore! E aí! A, sim! 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 A, sim!